Estamos aqui em Barra Mansa, em frente a Flumin Diesel, paramos tudo aqui, desde ontem à noite. Dutra, Parada, sentido Rio, sentido São Paulo, paramos tudo. E tudo e tudo, agora não passa moto, não passa carro, não passa ônibus, não passa nada. Tem moto aqui, os caras de moto aqui, não passa mais nada. A confusão continua grande na altura de Barra Mansa. Os dois sentidos estão interditados. Apenas alguns ônibus de passageiros são autorizados a passar no sentido São Paulo e também no sentido Rio de Janeiro. Muitos passageiros passaram a noite nos ônibus devido a essa grande paralisação. O ponto mais crítico está entre Barra Mansa e Volta Redonda. Até chegar a Piraí, o trânsito continua nas condições normais. Passou Piraí, aí já começa a sentir a paralisação. Neste caso aqui, nós estamos em Volta Redonda, de Barra Mansa a Volta Redonda. São vários quilômetros de paralisação. Quai, seu app de vídeos curtos. Isso é um bando, vai, não é partido. Vai, tentei tchau, tentei tchau, tentei tchau, tchau, tchau. Sou brasileiro, vai, vai. Não sou maduro, vai, vai. Eu sou mito conto. Quai, seu app de vídeos curtos. Aí, Brasil adulto, é sentido São Paulo. Aí, Bruce Willis no meio da adulta, é sentido São Paulo, ó. Ó, se eu quiser ir até correndo aqui no meio da adulta, ó, que beleza, Brasil. Ó, é chique demais, Bruce Willis, ó. Sentido São Paulo, se eu quiser ir pro Rio de Janeiro, ao contrário, dá pra mim ir, Brasil, ó. Não tem nada, nem polícia, nem avião, não tem nada passando pra São Paulo, Brasil. Aí, Rio de Janeiro, como é que tá, ó. Ó, ei, Brasil, a garagem da turção tá aí, ó, a rapaziada tá todo mundo aí, Brasil, ó. Ei, Brasilzada, vamos que vamos, Brasil. Bruce Willis, Brasil, ei, trem à toa.